Olá, no programa de hoje a gente vai falar da discriminação sofrida pelos gordinhos. Você vai conhecer histórias de preconceito, saber como pessoas que estão com quilos a mais lidam com essa situação e conhecer o mercado da beleza, onde modelos acima do peso fazem sucesso. O Repórter Justiça está no ar. A frase correta para descrever essas três mulheres bem que poderia ser eu me amo. Quem vê a Janaína, a Ana Paula e a Cleia se divertindo e pousando para várias fotos até eu entrei na brincadeira. Não imagino o que elas já passaram na vida. Hoje essa turma é vitoriosa, não deixa os quininhos a mais abalar a autoestima. Olha, o segredo é se aceitar, é gostar de si mesma, é se olhar no espelho e dizer eu sou uma diva, eu sou bonita. Eu tive depressão, as pessoas pensam que não, mas sim, eu tive depressão cinco anos, não queria sair, não queria namorar, me separei, mas eu dei a volta por cima em participar de um concurso, onde com 30 candidatas eu fui segunda princesa. Então eu vi que eu tinha um potencial. E os concursos plus size são fundamentais. As três têm vários títulos de Miss, conquistas que valorizam a beleza delas. O concurso plus size em si, ele surgiu de uma forma para valorizar mesmo a classe das gordinhas. Então assim, quando a gente se inscreve em um concurso, primeiro que tem todo esse lado mesmo de valorização, porque a partir do momento que a gente se torna uma Miss, você acaba sendo referência. Então assim, no meu caso, eu participei para vir somar um trabalho que eu já fazia no segmento social de valorização às mulheres. Mas até alcançar esse estágio e enfrentar de cabeça erguida as dificuldades do dia a dia, essas mulheres passaram por muitas situações difíceis. A Janaína, que hoje é empresária, modelo e atriz, conta que sofreu muito preconceito. Uma das situações mais complicadas foi quando um policial militar manipulou uma foto em que ela aparece com três colegas. O objetivo delas era combater a gordofobia, mas aconteceu justamente o contrário, mais preconceito. Fiquei assim, horrorizada, mas eu senti pena de um ser humano desse, porque na verdade ele perdeu o tempo dele, fez uma montagem para ofender essas mulheres, ofender as pessoas que estão acima do peso. O caso foi parar na justiça. Janaína move um processo contra o policial militar. Entramos com o processo, sim, eu, o grupo, as meninas, e está ainda até hoje correndo na justiça. E vamos ver o que vai dar, né? Mas eu não vou deixar ele ficar impune, porque isso pode atrapalhar e atrasar outras pessoas que não têm a autoestima que eu tenho. A doutoranda em Direito, Renata Marcel, explica que podem ter ocorrido dois crimes. Nesse caso, a gente tem a ocorrência de um crime, né? Temos a ocorrência do crime de injúria e também do crime de difamação. São dois crimes contra a honra, são crimes de ação penal privada. Então, as pessoas que se ofenderam com a postagem, elas têm que, em primeiro momento, registrar uma ocorrência na delegacia e, após, procurar o advogado ou a defensoria pública para que mova a ação penal cabível. Mas qual a diferença entre difamação e injúria? O crime de difamação está previsto no artigo 139 do Código Penal e injúria artigo 140. No caso da injúria, eu vou ter ofendida a honra subjetiva, ou seja, a imagem que a pessoa tem dela mesma. Enquanto que na difamação, a honra atingida é a honra objetiva, ou seja, a imagem que as pessoas têm dela. A história da Ana Paula também inclui dificuldades e superação. Ela conta que ganhou peso depois de ficar doente e internada numa UTI. Ana Paula, e como que foi quando você saiu do hospital? Você ficou seis meses internada, ganhou 40 quilos nesse período. Qual foi a sua reação assim que você deixou o hospital e foi para casa? De repente, quando você sai, você se olha no espelho e se deparar com uma pessoa obesa, porque eu estava com 40 quilos a mais. Foi muito difícil. Acho que mais difícil ainda foi quando eu cheguei em casa e deparei com o meu guarda-roupa, de uma pessoa magra, e de repente aquilo não era mais para mim. Então isso foi muito difícil. Aí veio o processo de depressão. Mas ela virou a página. Quando foi desfeito o casamento, eu falei, olha, eu não posso ficar nessa situação. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair e pôr a cara a tapa e dizer para as pessoas que obesidade não é crime. Crime é ser preconceituoso. Depois de passar por essas dificuldades, elas decidiram criar uma ONG, a BSB Plus Size, para ajudar outras mulheres com as mesmas dificuldades. No trabalho com a ONG, Ana Paula, vocês conversam com muitas mulheres que enfrentam também essa dificuldade da obesidade. Todas relatam o quê? Sobre discriminação e preconceito. Vocês escutam muitas reclamações? Vários depoimentos, tanto escritos pela internet como pessoalmente. A gente se depara muito com a depressão. E a depressão realmente é uma situação que está acabando com a autoestima dessas mulheres. Geralmente, a gente ouve o depoimento de mulheres que não saem de casa, que não têm mais uma convivência familiar. Então, realmente, a gente precisa modificar, tirar essa mulher da depressão e mostrar a valorização. Nós não fazemos apologia à obesidade, a serem obesas. Mas, primeiro, tirar do quadro de depressão para depois realmente tratar. Mas o que é gordofobia? O repórter Justiça conversou também com o sociólogo Marcelo Barra. A gordofobia pode ser explicada de várias maneiras. Agora, eu acho que a explicação mais sintética é a melhor, que é todo tipo de discriminação e preconceito contra pessoas que têm peso não considerado normal, aceitável. Ou seja, pessoas gordas, obesas. Situações de preconceito contra um grupo que podem ser consideradas discriminação. O crime de discriminação tem como objetivo atingir uma coletividade. Então, por exemplo, é muito comum, no caso da lei de racismo, a raça. E aí coloca a situação, por exemplo, dos negros. Então, uma coletividade que tenha características em comum, a questão da etnia. E aí, nessa situação, poderia, pelo menos em tese, você tentar colocar essa coletividade de pessoas acima do peso, de repente, numa situação de coletividade. E quando eu tenho um preconceito contra pessoas somente pela questão do peso, mas não é pessoal, mas pelo coletivo, você teria aí, em tese, a possibilidade de caracterizar o crime de discriminação. Dificuldades que não impedem elas de serem felizes. Viver por aí, perto de quem elas gostam e admiram. Esbanjar a alegria contra o preconceito e tocar a vida pra frente. Muito corrida. Trabalho na loja. Tenho agora, vamos lançar o nosso filme. Sou empresária, protetora de animais. Temos a nossa ONG, onde a gente ajuda as mulheres que estão a cima do peso, mulheres com depressão, que não se aceita. Então, as reuniões tomam muito o nosso tempo. Mas eu não paro. Quero mostrar, porque as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Contra que a pessoa é gordinha ou obesa, né? E falam que a gente não trabalha, que a gente não faz nada. E eu quero provar o contrário, que faço muitas coisas e ainda quero fazer mais. Música 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 Música